Alô! Boa tarde! Boa! Pousada da Técia! Quem é? Bora, Técia! Não estou entendendo, Péu! Bora, eu quero almoçar! Tessa pousada é o quê? Ah! Thank you! Boa tarde, blambrana! Boa tarde, blambrana! É o que hoje, meu cunho? É o que hoje o cardápio? Hoje o cardápio é bem diferenciado e especificado e além disso é diversificado! Ó! Carnezinha frita E outra coisa Escapada que carneiras, hein papá? O que é? Você acordou estressada, velho? Ah! O que é que eu vou fazer aqui todo dia? Não! Pergunta a Técia! Pra você tocar já, Péu! Aqui não é pausada nenhuma, não! Pra isso que você me deu a casa! Pra você se tocar! Tá, vou me tocar agora! Péu! Oi! Já tem convite de sobrinho! Péu! O nome dela é 3Fs Eu vou te dizer porquê! Etalizou, foi? Etalizou, foi? Etalizou, foi? Etalizou, foi? Me dê, Péu! Pare a brincadeira! Pare, Péu! Brincadeira, pare! Pare, pare! É porque tá lavado! Meus sublinhos! Estão comendo, é? Não! Estão lavando fora! É? Mas sublinhos estão comendo, é? Amoçando, é? Ó pra isso, velho! Para, Péu! Uma hora dessa, Péu! Meio dia! Talepra! Talepra! Vai fora, mano! É... É cuscuz ou é, Emerson? Tô vendo o macarrão, cadê o cuscuz? Vai, vai fazer! Faz na hora, meu amigo! Aqui é tosado, faz na hora! Bora até! Essa outra porrinha, então, viu? Essa porra dele! Tá ok? Tá se mostrando, né, Emerson? Tá bom? Bora do dentro do lado aqui! Para com essa frescagem aí, opa! Bora, pô! Bota lá que você cozinha no fogo! Péu! Oxe! Já não quer mais madeira? Já tá préalhando aquele caramba de bichão, mas... Se chupando ou comer só uma dessa? Ó pra você não sujar aí a pia! Meio dia se chupando! Não tem o que fazer nada! Quer atrasar a medida! Ele tá agradecendo, meu amor! A comida que a mulher dele fez! Viu? E é carneiro! Só faz em carneiro, top! É! Tronquizilha de carneiro, posso não! É! Tronquizilha de carneiro, posso não! Não coma! Vou comer não! Vou comer outra carne! Cê sabe que tem que comer feijão! Cadê o feijão? Você comprou? Gente! Gente! Eu sou viciado em feijão! Só não comer feijão! Fico estressado! Tenho que comer feijão todo dia! Cê já me conhece! Cê sabe! Cê sabe! Não me estresse não, viu? É o que você tá sentindo? É o que você tá sentindo? É o que você tá sentindo? Pro vizinho! Não pode ficar dando comida a vizinho aqui não! Posso você botar alguma coisa dentro aqui? Claro que eu boto! Não tô aqui pra isso não viu rapaz! Você bota aqui ou o senhor quer que você bota? Não tô aqui pra isso não! Ah! Coisa! E aí pai? Só vou deixar! Só vou deixar! E aí papazos! Porque eu tô com esse short aí viu! Se não tivesse com esse short aí não ia comer não! Vai! Olha que vida véi! Él volte aí Teo! Olha que vida véi! Olha que vida! Él! Volte aí quem tá falando com você Teo! Volte aí! Olha que vida velho! Pelo tem aquele menino ali Peo! Pelo tem aquele menino ali Peo! Pelo! Há que vida essa! Pelo tem aquele menino ali Peo! Entrando na casa dos outros! Olha lá ó! Peo pego aquele menino ali Peo! O que por que esse daqui tem outro? Pelo. Péu pega o menino ali Péu Péu pega o menino ali Péu Péu pega o menino Péu pega o menino ali Péu Você não quer ter outro? Péu pega o menino ali Péu Ah eu vou embora Ah eu vou embora Eu vou embora na hora do almoço? Não eu vou embora Ah eu vou embora Ah eu vou embora Casa que tem criança é isso Ah Péu me dê Me dê minha toca aí me dê minha toca lá Eu já vou já Não Eu tenho que ir Não Deixa o tio ir deixa Deixa o tio ir deixa Deixa o tio ir Péu pega o papel ir embora Oxe Péu que é isso Ah Péu você me bateu já Gente passando para falar aqui rapidinho tá Que o Instagram de minha prima da Amelie foi hackeado O chip dela também foi hackeado então estão dando um golpe tá gente Não caiam por favor Fique ligado que ninguém dá dinheiro de graça a ninguém Então fique esperto tá Assim que ela recuperar aqui eu falo para vocês Mas é de antemão gente ela está muito nervosa Ela está chorando para caramba Aquele Instagram dela está dando um golpe O povo está querendo gente Mó confusão Então fique esperto que não é ela tá bom gente Um beijo Um beijo